Rapaziada, o negócio é o seguinte, tá começando o vídeo novo hoje. Hoje é o vídeo que a gente conta pros nossos pais, né? Eu vou contar primeiro pra minha mãe, depois pro meu pai. Depois a gente vai lá na chácara da Elaine, da mãe da Elaine. Cara, a gente decidiu contar de primeiro, assim, já pra galera pra eles sentirem a emoção que a gente tá sentindo, né? Do primeiro dia, assim, que a gente tá ainda meio que, né? Não tá acreditando. Não tá acreditando ainda, cara. E a gente quer ver a reação deles. Aí a gente separou, amor, faz aí. Vai ser pior que minha mãe. Eu fui nessas lojinhas, comprei uma caixinha neutra de presente. Aí eu vou preparar primeiro a dona Maria e depois eu mostro falando da minha mãe. Aí a gente foi nessas lojinhas de criança e compramos... Tira, tira do saquinho. Vou tirar, vou tirar. E comprei um bórezinho neutro também. Só que assim, é mais pra simbolizar, né? Não é pra manguinha, tá calor. Mas olha, a vida é boa no colo da vovó. Aí a ideia é o quê? A gente já falou pra ela que a gente comprou um presente. Porque a gente sempre compra um negocinho, chocolate, uma fruta. E a gente... Principalmente abacate do pai do seu pai. É. Aí a gente vai fazer o quê? Ai, tô dobrando. Eita, é tão pequenininho. Muito pequeno, cara. É, cara. Nossa, como pode cair alguém aqui? Mãe, cadê? Não sei. Eu comprei um cartãozinho. Simplinhos. Mais e uma caneta. Pra não saber se a gente tinha caneta. E aí eu vou escrever. Nós vamos escrever um cartãozinho. Vou dobrar direito. Aí eu vou escrever um cartãozinho aqui. Ó, eu comprei baby. E a gente vai fazer um recadinho aqui com a data de hoje. Vamos ver. A reação da rainha é na pisadinha. Ai, mãe. Minha mãe era mais que ficava falando. Quando vão ter filho? Quando vão ter filho? Eu quero um netinho. E esses dias ela falou. Sonhei que a Elaine segurava um bebezinho lindo. Que não sei o quê. Tá no vídeo, tá no vídeo. Eu gravei. Foi aquele dia que eu vim pegar umas comidas. Cara, eu não imaginava que tudo isso tá acontecendo. Porque a gente não tava assim tentando, sabe? Assim, tipo, toda hora. Tipo, ah, tô na semana fértil. Vamos tentar. Não, deixa eu rolar, sabe? E aí aconteceu. Tá quente nesse campo. Calma, eu tô dobrando certinho. Porque eu quero que apareça certinho. Quem é? João Paulo. João Paulo? Ai. Senhor, esse pêssego cozinhou da minha mãe. Toma, meu Deus, a bichinha. Quando passa o aniversário, quando tá gravando, mas eu levo presente o ano inteiro. Eu nem falo nada. Eu não falei, mas eu lembrei, eu vi. Mas é que é tanto... Olha como eu tô descabelada. Mas eu amo ela e você. É o ano inteiro. E por que ela não falou parabéns? Ah, porque eu acho que eu gosto mais de dar um beijo, dizer eu te amo, levar um presente. Minha família sempre foi estranha. Nunca fala parabéns. O quê, menino? O que é isso? Eu adoro, Elanine. É, meu querido. Sua família não. Boa. Peraí, você... Peraí. Eu vejo... Pesseguinho cheiroso. Mas peraí, deixa eu fazer a delas. Você gosta de pêssego? Adoro. Você pode... Tá quente. Falar pra ela. Falei, ó. Tudo bem? É grande, filho. Eu levo panela durante a panela. Nossa, esse cabelo aí. Tá parecendo aquele cara que tá... Como chama? O cartão louco. Tirei o... O cartão... O cara que tá participando da fazenda. Eu acabei de virar no Instagram. Eu tirei um negócio lá com o meu nome. Cartão louco, meu. O aplique. Dizem pra você que você é linda, maravilhosa pro meu filho. Só que todo dia ela te dá nas minhas orações. Cartão louco. Todo dia. Tem água pra mim, ó. Ela foi fossa com você. Me secou. Vem cá, você. Não, não faça isso, não. É que é de Dudu lá a cesta. Pra que você vai fazer isso? Sabia, né? Saco. Eu não tenho nada, né? Não, relaxa. Mulher ainda tá guardada. É que eu tô preparando roupa. É que eu tô no outro paparito. Ó, o que que aconteceu com a cesta que você comprou de barbear do Dudu? E o Dudu tirou a barba? Foi. Eu preparo na cesta, só que o seu presente vem depois. Eu tenho problema. É que é durar... Não, não, não. É uma velha. Eu sei. Nossa, mas duas cestas pro Dudu? É. Justamente eu tentei esconder. Caraca, você nunca me deu uma cesta dessa? Ano passado eu dei. Pô, duas cestas pro Dudu e não me deu uma? Gosta mais de um filho do que do outro. Pô, eu vou comprar um negócio pra... Pô, a carta louca, vem cá. Tem gosto de um cartão. A do filho. Gostou? Deus te abençoe. Gosta a sua presença. Aonde vocês compraram? Tô bonita. A gente tá fazendo check-up, eu também fiz esses dias. Vem quê? Pra quê? Ah, colesterol, coisa, né? Não, não precisa. Eu estou. Tá bom. Vai, pega e tira. Eu estou. Eu tô também. Quer dizer, eu estou, mas não tem como fazer, né? A vista... Não, ele brinca. Sim. A senhora vai operar o quê da vista? Vai, coisa que grave, pra todo mundo ver a situação. Mas o SUS não me dá, eu quase vou atropelada. Porque tem que fazer a cirurgia. De catarata? Um negócio. De catarata, ela não gosta de falar que é catarata, que é coisa de ver. Já tá na catarata, velho. Que catarata, gente. Olha aqui, aí tem também, ó. Ó, é um negócio. Eu não sei o nome. Carne esponjosa. Aí, o SUS não... Menina, eu não tô fazendo nada de exame, da mamografia. Aí, coloca o tubo rosa. E minha mamografia, que o SUS não tá fazendo, acredita? Coloca o tubo rosa. Ai, vocês é uma comédia. Mas é engraçado, você tá tão estranha. Mas tá linda, viu? Maravilhosa. Você tem linda? Que ideia! Não, olha... Não seca não, gente. Ela tá secando. Não, não é. É porque eu engordei, eu comi muitos. E o bolo? Eu vejo tudo. O bolo ficou top. Como que não engorda? Se o João tá acertando em todas as receitas no seu safe, então... Eu tô mandando muito. Eu vou ter que fazer um almoço pra vocês. Eu vou ter... Faça um almoço. Eu vou ter que fazer um segredo, ensinar umas coisas aqui pra você... Não, eu passei creme. Sabe o que aconteceu? Tá bom. Meu cabelo tá assim, ó. Vai, Elane. Ele não põe... Ele só põe a minha mamota. Nossa, que delícia. Eu vou botar na geladeira. Ele só põe, ele falou que eu tô... Sabe o que que é? Vai. Eu acho que eu dei o branquinho, vai ficar o durinho. Amor. Ô, amor. Filho, que ponturrilha linda, né? Ponturrilha. Você beija muito as ponturrilhas dela, ela é linda. Ó, mãe, um presente agora do casal pra você. Ô, pecado. É um presente muito especial. Do dia das... Do dia das mães. Não, que dia das mães? Já do aniversário. Do aniversário. Mentira. O quê? Fale. Não, pague o meu cabelo. Verdade. Eu tô falando sério, gente. Não vem com essa brincadeira, não. Que eu não tô em condições. Quase que foi. O que que foi? Não, não. Isso é uma brincadeira pra mim. É verdade. Que brincadeira? Aquela carne que eu fiz deu resultado. Pare. Olha, eu não gosto dessas brincadeiras, viu? Olha, não vi não, que eu quase morro toda noite. Um calor. Esse cara que eu fiz deu resultado. Mãe, eu não queria ainda não. Vocês são muito brincalhão. Eu não acredito em nada de vocês. Mas tira aí as coisas. Ela, eu não... Não faça alguma coisa. Não, eu não acredito nisso. Não, só pode ser... Nossa. Eu paro com uma brincadeira dessa. É verdade. Eu acho que não... Como vocês brincam muito comigo, eu tô tremendo. Fala, eu não acredito nisso. Parabéns. Obrigada. Só faltou alguma coisa dessa na minha vida que eu despeço. Não me deixa... Não, olhe na minha cara e diga que isso aí... É verdade, você acha que eu ia estar chorando também? É só. É porque você não faz muita pegadinha. É, eu não sei isso, cara. Peraí, Elan. Faz muita pegadinha, mas eu pe... Fala, minha Nossa Senhora, isso aqui é muito lindo. Meu Deus do céu. Isso aí é sempre bom, mano. É sério. Porque essa foi quase que o infarto do calor. Eu passei mal, deu lança de vômito e tudo. Fiz chora isso aqui. Tá legal, cara. Puta que pariu. E eu, mas na casa da minha vovó, uma vovó que não tem nem caparata, você veio fazer uma coisinha. Que a família disse que eu sou... É corogueta, agora eu vou ser vovôqueta. Minha Nossa Senhora. Você acredita? Isso é verdade? Aquelas caras, aqueles pirão. Inspirando da minha mãe. Olha, gente, eu tô... Eu ainda tenho que ir a pegadinha agora. Se for, peraí, calma. Se for, minha Getum, providência com o João Paulo, ele não pode fazer isso comigo, não. Caramba. Você adivinha hoje a gente vai chegando? É, não, porque eu vi que tem alguma coisa, mas eu não sabia que tinha... Que seu esperme era tão bom. Você já falou pro pé e sem vergonha? Ainda não. Você é a primeira. Você é a primeira. A segunda é tudo. Ninguém sabe disso. Olha, eu tô todo... Olha, eu tô todo... Olha, não tem brincadeira. Não tem brincadeira. É, ela tá cheia do que é brincadeira. Eu falo aí pra ele. Aqui, dona Maria. Aqui, o exame. Eu desculpe. Aqui, ó. Dois risquinhos. Puxa vida. O presente de aniversário. E eu sei que é um menino, porque eu sonhei. Você viu que eu sonhei vendo até de gordinho. Cara, é sua cara. Desculpa, Elen. Mas... Olha, dona Maria. Nossa, cara. Ai, chega a mim. É que eu sempre esperei por esse momento. Apesar do meu jeito, porque eu sou uma coroguete. Sabe que é coroguete? Agora eu vou ser vovô. É vovó periguete? Não, vovô guete. É quando é vó. Olha, tem periguete. Coroguete. Eu sou coroguete. Uma coroa. Coroguete. É vovó com periguete. Agora é vovô guete. Sabe que é vovô guete? É as mulheres maduras que usam shorts, vai em academia, dança. Descolada. Agora eu sou vovô. É, descolada. Sim, mas eu vou chegar aqui a primeira vez. E ela vai adorar eu, porque eu vou ser a vó mais válida se for mulher, né? Eu vou ser a vó mais safada do Brasil. Tem tempo, tem muita coisa. Gente, que coisa. Não, eu tô acreditando que você não ia brincar uma coisa dessa. Gente, que coisa linda. Eu vou começar com pra... Eu vou fazer aniversário agora. Que tem um problema, gente. Eu vou fazer aniversário agora. E eu tava até pegando um macacãozinho de Dudu ali. Mas ele é bem novinho. Aí eu pegando, eu disse, mas rapaz, eu ousei pra ele, né? Eu digo, oi, não tem o neto. Mas rapaz, mas se for uma menina, vou ensinar a pisadinha. Tô tremendo. Nossa, pra mim eu tô vendo. Mas rapaz, mas aquele pirão ali eu fiz uma oração. Uma oração que meu pai ensinou. Eu não posso confiar. E foi o ornão meu. E foi o pirão mesmo. O dia do pirão. Gente, agora eu... Com essa idade, novona, que sou cinquentona, que eu não posso falar a idade, que dá um negócio. Até hoje eu não sei a idade, dá um negócio. Minha família morre de uma surpresa dessa, rapaz. Na mãe, que eu não queria. Ai, mas rapaz, como que pode pra alegrar a vida da pessoa? Meu Deus. Mas eu vi, mas eu vi, é sério, eu sonhei. Tem muito carinho. Ele na igreja. Com certeza. Meu Deus e o mar. Nossa, cara, pra mim eu tô vendo. Sabe com aquela roupinha, todo galeguinho, gordinho, igual a você, gente? Mas Elane, que coisa maravilhosa. Tá com... Um mês, é? Não, eu não sei. Vai saber hoje os dias. E eu falando pra Nanai outro, eu digo, rapaz, não tá nascendo uma piquinha seca, que a todos lindos. Minha gente, não chama piquinha seca, não pode chamar piquinha seca. Pode chamar até torresminho, mas não chama. Gininha. Oi? Gininha seca ou piquinha seca. Não, piquinha seca. Mas rapaz, que coisa linda é essa? Meu Deus do céu. Gininha. Eu já tô nesse aqui. Apesar. Galera, mano, que... Mano, eu chorei. Mano, a minha mãe é muito engraçada, tipo. Eu tava mó emocionado, mano, ela sacou da... Minha vitamina funcionou. Minha sopa, né? Minha carne. Minha sopa. Comecei a chorar de rir, mano. Até cortou a brisa. Cortou a brisa. Mas foi lento. E ela não acreditou. E ela não acreditou. Até o final, agora ela falou. Galera, enquanto a gente não... É sério, né? Não entregar o exame de sangue na mão dela. É sério, porque vocês fazem isso. Faz muita pegadinha comigo. A Ganei vai contar ali pro meu pai. Depois, o Dudu. E aí, como esse vídeo vai ficar muito grande, ainda a gente tem que falar pro pai da Elane, pra mãe, pros irmãos. Como tem bastante irmão, né? Tem que ir na casa de cada um. Vai ficar muito grande o vídeo. Ai, que legal, mano. Que momento único. Então, pai, chega aí. Dá um presente pra você aqui, cara. É um presente diferente. Você nunca ganhou na vida. Abre aí. Deixa eu aqui. É legal, cara. Eita, saco cheio já de cachorro. Não sei, não sabe, saco isso ainda, mano, vai. Nossa, ele vai estar no pé o primeiro, né? Pô, que bom, parabéns, hein? Obrigada. Saiu, hein? Saiu, hein? Legal, vai ter bisavó. Vai. Vai ter bisavó. Vou falar pra minha mãe. Bisavó. Minha avó é tataravó e vai ser bisavó. Bis. Bis ela já é, agora vai ser mais um bis. Vai ser mais um bisavó. Legal, tá? Ficamos sabendo hoje. Gente, graças a Deus, é que vocês desfrutaram a vida pra caramba. Chega a hora. E vai chegar na hora certa. Muito bom, João. Ano que vem tá aí. Uma surpresa. E o primeiro presente que vai dar é eu. Vai ser um bozão. Um bom remédio aí, ó. Tirou a barba do... Ah, ele tirou a barba, mano. Cadê? Tá com a puxixinha saliente, hein, pai? Aquele esquilo lá da Era do Gelo. Aí, ó. Deixa eu dar um presente pro Dudu. Aí, ó. Meu Deus do céu. Presente pra você, cara. Obrigado, cara. E aí? Só rajada de força. Que isso aqui? O aniversário do Dudu é esse ano. É esse mês. Os presentes do João. Dia 11 da minha mãe. Eu já adiantei o presente da mãe. Agora vou adiantar o seu. Eu conheço o João. Vai fazer 24 horas agora. Essa semana que eu conheci. 24? Os presentes dele eu tenho que abrir como. Assim, ó. De longe. Vai saber, ó. O quê? É muito da honra a reação, né? Vai ser titio. Vai ser titio. Caralho. Vai que dá. Você viu a reação, velho? Porque até o cara cair na real. Até o cara cair na real. Tem o quê? Tá, olha aí. Que presente, hein? Mas já sabe tudo já? Isso aqui mesmo que tá aqui dentro? Não, aqui é... É só um sapatinho. Ah, é porque é rosa aqui. Parece que é mulher. Ah, não, não. É só um sapatinho. É só um sapatinho. Não, o sapatinho é branco, né, tio? Nossa, né? Não se está com esse detalhe. Nem tio, nem vi. Eu já falei, é mulher. Não. É só... Nossa, cara. Só pra dizer. Aí eu falei, não. Aí o João falou assim, tirou. Aí eu falei, você vai ser pai? Aí eu falei, ele vai falar. Não, é uma mina que foi lá em casa e falou que... A pressão já é a pressão. O cara ficando amarelo. A denúncia que eu recebi o que quiser. Vai. Hoje eu vou avisar meus pais. Eu estou aqui na frente da casa deles. Eu vou avisar meus pais. Não, estou tão ansiosa. Eu fiz um cartãozinho, escrevi uma frase pra eles. E a gente vai usar o mesmo esquema. E vou usar o mesmo esquema lá da Dona Maria. Porque a gente não achou a camisetinha. É, não tinha... Só tinha uma. Não tinha de vovôs e vovó, sabe assim? Vovô e vovó. Só tinha de vovó. Então a gente fez a camisetinha pra Dona Maria. E, mano, agora que a gente percebeu, o Dudu achou que era menina por causa da Parada Rosa. Não é nada a ver. Não foi isso, não. Nossa, mostramos. Aí eu comprei dois sapatinhos. Olha. É só pra mostrar. Só pra simbolizar. É, só pra simbolizar. E uma chupetinha e o teste de gravidez aqui, mais o cartãozinho, olha. Olha que bonitinho. Não, não. Não, não tem o cartãozinho. Olha que essa casa dele é pronta. Que você envolver a minha e meu junto. Eu tô num carro. Eu não tinha mais que a minha terra daí. Não tira. Não, não. Viu? Vão falar. Lá na entrada, quem quiser fazer, tem uma cobertura em cima, botão, botar o uvo que nem tem. Pra você pegar o cartão de baixo. Dá pra fazer isso ali. Viu, eu tava passando ali na frente. E eu vi um negocinho e eu comprei pra vocês. Olha que dó. É só não. Não é cheio de presente. Não ganha nada. Os dois tem que abrir. Ah, tem mais. Graçarino. É, não vou falar. É um periquito, rei. Você vê, eu não enxergo. É aqui no lado? Não. Só pra tirar a tampa. Ah, você tá grávida. Verdade? Tá grávida, Bia? Que legal. 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 Imagina, você deve ter uma bênção na vida de você. Nossa, tia. Parabéns, tia. É, é, é. Já sabe. Que Deus protege que você esteja abençoado. Você conta com o pai e o pai vai pra tudo. Tá bom, filha? Nossa. Que legal. Presentão, né? Agora tem que construir mais rápido agora pra vir pra cá. Imagina que legal. A barriguinha, a barriguinha é bem. Eu acho que vocês respeitam muito o outro e o amor que vai vir aí é muito grande. Muito grande. Presente de Deus. É um presente pra vocês lembrarem. Eu trouxe o exame que eu fiz. Mas que legal. Tá dentro de quanto? Então, o exame de sangue eu fui fazer hoje. Aí vai sair os dias certos. Aí é o da farmácia que eu fiz hoje. Olha, rapaz. Fiz com o professor que vem. Muita saúde. Você tem uma lesão que você já faz tempo. Vem pra cumprir. Pra Deus cumprir. Cumprir, vamos lá. Acabamos de sair. O que você achou? Ah, foi uma bonitinha. Bonitinha, né? Seu pai com os olhos cheios da água e você faz o show, né? Galera, agora a gente tá indo pra casa. Vamos continuar nossa rotina. E em breve aí, eu acho que nesse final de semana ou no outro, eu vou me reunir com os meus irmãos e vou contar pra eles. Eu não é? Tá bom. Só tem camisa. Grávida. Mãe, mas que jeito ele dá notícia? Ninguém tava te escutando. É, eu tô grávida. Não, não. Não, Vanessa. Não, Vanessa. Olha, galera, aqui é uma notícia. A partir da lei, ó. Não. Tô grávida. A Vanessa. Do nada. A Vanessa falou. Aninha. Não, não. Tu grávida. Tem pé, fala pros seus irmãos. Tô grávida. A Vanessa falou. Ah, na hora, que morra? Eu sou grato. Eu não sabia. Eu sabia. Eu sabia. Você continua. Mas não é garante. Eu sou louco. Eu gravo. Só a gente com carinho de rapido. Mas aqui vai até maia. Viu? Vamos gravar de novo aí todo mundo desmaia pra ter um vídeo legal. Tchau. Tchau. Tchau.